Primeiramente, eu fiz aí o processo de polir as minhas unhas, tá? Pra tirar aí o excesso aí do amarelado, dos esmaltes e tudo mais. Minha unha tá limpa, tá hidratada. E eu vou mostrar pra vocês hoje, gente, essa base aqui, tá? Que é uma base que eu estou louca pra me testar, louca pra me usar, pra ver se realmente faz efeito, tá? Pra quem não conhece, essa é a base, que é uma base de camuflagem de perfeições da Top Beauty SOS, da nova linha, né? Que foi de lançamento agora, que é uma base, gente, que ela promete aí várias coisinhas bem legais. Vamos ler aqui o que é que tem na embalagem, tá? Ela é um branqueador óptico reagente à luz UV, que camufla aos olhos a aparência das unhas manchadas. Pra quem não sabe, gente, essa base aqui é uma base que tira as imperfeições da unha, que tira o amareladozinho do esmalte. Eu vou ler aqui algumas coisinhas que tem especificando essa base pra vocês. É a primeira vez que eu dei uma pesquisada nela, é a primeira vez que eu vou estar usando. Como eu falei, né, ele é um reagente à luz UV, ele vai camuflar os olhos da aparência das unhas manchadas e amareladas. Essa base funciona como uma massa corrida para os buracos, trincos e descolorimento irregular. Que é aquela manchazinha de esmalte que você já sabe, que você já conhece, que eu sofro bastante aqui quando eu passo esmalte escuro. Além de nivelar a unha, terá aparência natural e saudável, tá? Deixa eu ver mais aqui. Ela é um nivelador que cobre o leito das unhas, base branca. Ela custa, gente, na faixa aí de R$5,40, dependendo onde você compra, né? É uma marca vegana, pra quem não conhece a SOS Unis, da Top Beauty. É uma marca vegana, então ela não testa em animais, que isso já é um bem legal. Ela tem um secado, gente, que não precisa de cabine, tá? Não precisa de cabine, então, por favor. Ela também tem um acabamento fosco, que também só ajuda bastante na fixação e durabilidade do esmalte. Agora, eu vou passar aqui pra vocês verem. Ó, gente, a embalagem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem gosta de ver... Quem gosta de ver os ingredientes... Essa base aqui, minha gente, a recomenda usar a cada sete dias, tá? Então, eu vou usar conforme a embalagem. Se a reaplicação deve ser em sete, sete dias, eu vou estar usando normalmente. Primeira coisa que você pega uma base é você ter que misturar a base. O que é misturar a base? Misturar os componentes da base. Que é que você tenha que balançar bastante ela, pra ela poder misturar a base. Tem muita gente que esquece disso. Isso, geralmente, vem no modo de usar, gente, agite antes de usar, tá? Então, é isso aí que tem que dar uma mexidinha. Vamos lá. Eu vou passar aqui na minha unha e vou mostrar pra vocês a consistência. Olha, ela é uma base leitosa. Ó. Leitosinha. Gente, ela brilha no escuro, tá? Se você tiver o V aí, luz UV. Ela brilha no escuro. Eu vou ver se eu acho a luz, assim, UV. Aí, eu mostro pra vocês se realmente ela brilha no escuro, tá? Mas isso vai ficar pra outro teste. Vou passar aqui a camadinha de base, porque eu quero pintar a minha unha de vermelho, gente. Então, eu acabei de polir minha unha e vou fazer o teste dessa base aqui. E já nessa aplicação aí de base vermelha, que eu quero ver se realmente ela impermeabiliza a unha de não manchar por conta do esmalte escuro, tá? Vou passar aqui, como eu passo normalmente. Depois, eu passo uma base fortalecedora por cima, tá? Que eu gosto de fazer duas camadinhas de base. E essa daqui eu vou aplicar na minha unha. E vocês vão ver, gente, eu usando bastante ela. Porque realmente eu sofro bastante por conta dos esmaltes que mancham a minha unha. E eu não quero estar fazendo o polimento várias vezes na semana, certo? Vou aplicar aqui. E vou esperar sacar, depois eu pinto a minha unha. Essa é uma base, gente, pra quem gosta de estar usando esmalte escuro e a unha mancha, tá? Eu, principalmente, essa unha aqui mancha demais. E se você já usou ela, me conta a sua experiência, tá? Se você gostou, se realmente funciona. E vamos ao teste, tá? Essa daqui vai ser nas bases que eu vou estar testando realmente, oficial, pra vocês verem, tá? Qualquer coisa, gente, eu vou estar postando nos stories e vai estar salvo no meu destaque. Ó, eu passei a camadinha. Tirem o print da base pra vocês testarem ela na unha de vocês, tá? E é isso aí, gente. É uma live bem rapidinha pra mostrar um pouco aqui dessa base. Como vocês sabem, eu vou estar testando ela. Vou mostrar pra vocês todo o processo que é onde eu estarei usando esmalte escuro. Sim, é boa. Vou começar outra live, tá, gente? Um beijo e até mais. Tirem aí o print se vocês quiserem fazer o teste dessa base. Tá? E tchau. Ó, minha unha tá assim. Vou mostrar pra vocês direitinho. Ó, minha unha está assim. Eu acabei de fazer polimento, né? Passei a base, ó. Agora vamos ver aí o decorrer do tempo, tá? Vou estar mostrando pra vocês todo o passo a passo aqui. É só acompanhar as lives, só acompanhar os stories e os destaques. Gente, pra quem não sabe, os destaques é onde tem todas as dicas que eu mostro pra vocês além das lives, tá? Então é isso aí. Um beijo. Muito obrigada se você gostou desse vídeo. E compartilha com as amigas pra tá ajudando também, tá? Um beijo e até mais.